Possibilidade de Timor-Leste declarar-se em estado de emergência. Decisão nebel acontece. Tama número caso Covid-19 aumenta cada loron e a nação vizinho. Deputado e a Parlamento Nacional, o governo ato declara da lei de estar em estado de emergência relaciona-se ao número Covid-19, nebel aumenta bebê, liuliu nação vizinho, Indonésia. Deputado Agostinho Siqueira Somocho afirma, mas que Timor-Leste na fato livre-se Covid-19 mas o governo precisa atender-se em estado de emergência ou delimita a cidadão síria no movimento e a linha frontera. Hoje, Timor-Leste se precisa também ter em estado de emergência vizinho, tanto internacionais como nacionais, estado de emergência, e também para cá parcial. Mais bem, deputado Antônio Verdiel declara, Timor-Leste, lá necessário, onato estende-se em estado de emergência, mais bem, reforça-se o controlo e a linha frontera. Entretanto, o governo se realou de liberação da extensão de estado de emergência, onde haverá possibilidade de declarar em estado de emergência Timor-Leste também nação vizinho Sira ou Timor-Leste se dá o clivre ou se Covid-19. Laurindo Razaba, Elvira de Carvalho, RTTL.